Oi meus amores, tudo bom com vocês? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu e o Marcelo fomos pra Paris Ficamos nove dias lá, eu mostrei absolutamente tudo aqui Vou deixar a playlist ao final desse vídeo, caso você não tenha assistido E hoje eu estou aqui pra prestar contas, pra falar tudo que nós gastamos nessa viagem Como eu já falei, foram nove dias E dentro desses dias dois, nós fomos pra Disney Paris, também conhecida como Euro Disney Eu vou separar os valores, tá? Eu vou falar primeiro os valores só Paris e depois, no final do vídeo, os valores só Disney E aí eu tenho dois recadinhos pra dar pra vocês também O primeiro deles é que todos esses valores são pra um casal E o segundo é que eu vou falar todos os valores em Euro Porque eu e o Marcelo moramos aqui na Europa, nós moramos em Amsterdã Mas se você está no Brasil e quer converter o valor, o Euro tá mais ou menos 5 reais Então você pode multiplicar tudo que eu falar por 5 E aí vai dar um valor mais ou menos de como seria no real Começando pela passagem aérea, nós fomos de avião Pagamos 164, ida e volta pros dois, só com a mala de mão E se você morar aqui na Europa, eu indico que você vá de trem Porque primeiro que não vai ter limite de bagagem E ainda estamos com vários problemas aí em questão de aeroporto, né? Por falta de funcionários Então eu indico muito que você vá de trem caso você more aqui na Europa Bom, agora falando de hospedagem, nós optamos por ficar em um Airbnb Porque eu queria algo que tivesse um pouquinho de estrutura de cozinha Um frigobar e um micro-ondas Pra que a gente pudesse também dar uma economizada na parte de alimentação Comendo algumas coisas em casa E tivemos um grande problema com o nosso Airbnb, na verdade Nós fechamos um com bastante antecedência E uma semana antes da nossa viagem, a pessoa cancelou Olha, não é fácil encontrar um lugar pra se hospedar em Paris E arredores de Paris Se você tem um orçamento curto E em uma semana é pior ainda Então nós achamos um outro Airbnb A plataforma nos deu um voucher de desconto Não vou indicar o lugar que a gente ficou Porque a gente não gostou Eu falei um pouco mais durante os vlogs Mas falando de valores Nós ganhamos um desconto da plataforma De 124 euros Então, pras oito noites, nove dias que nós ficamos Pagamos 513 com esse voucher Sem ele o valor teria sido 637 euros Mas pagamos 513 pras oito noites Agora falando de alimentação Paris Algumas refeições Como eu falei, nós fizemos no próprio Airbnb Principalmente de café da manhã Então, tinha uma padaria Uma boulangerie perto do Airbnb A gente comprava croissant Baguette Enfim, pra comer em casa Até pra dar uma economizada E alguns jantares também Nós comemos no Airbnb Comprando comida Não é congelada Aquelas comidas de micro-ondas Que não são congeladas Pra fazer no Airbnb mesmo E dar uma economizada Mas ainda assim Eu fui pra Paris Querendo comer a gastronomia local Eu amo gastronomia Eu gosto de provar pratos diferentes E na França não seria diferente O berço da gastronomia Então eu tava doida Pra comer E primeiro que eu achei tudo muito caro Principalmente perto de ponto turístico Realmente é muito caro E eu achei muito difícil Achar alguns pratos também Então foi uma busca incessante Pra conseguir provar tudo que eu gostaria E aí pras duas pessoas Eu e o Marcelo Pra sete dias Eu vou contar como sete dias Porque como eu disse Os dias da Disney Eu vou falar mais pra frente Então pras sete dias Duas pessoas Deu 900 euros De alimentação Não é barato Não é mesmo Assim Normalmente a gente faz um orçamento Aí de 100 euros Por dia Pro casal Quando a gente viaja E essa viagem Extrapolou Bastante desse orçamento Mas a comida é maravilhosa Nossa senhora E você consegue economizar Realmente Comendo fast food Comendo mais alimentos de mercado Tem restaurantes mais em conta Sim Se você não está À procura De comida tradicional francesa Você consegue sim Comer com muito menos E tem uma rua Que eu fui Eu mostrei em um dos vlogs Que tem vários restaurantes Que o menu do dia Que é prato principal É entrada prato principal E sobremesa Sai na faixa de 13 euros Então vale muito a pena Procurar esses restaurantes Que dia de semana Tem o menu do dia Que eles chamam de fórmula Normalmente sai bem mais em conta E ainda assim Você consegue comer Comida francesa Então fica aí a dica Para vocês Mas para a gente Nós gastamos 900 euros O casal Para sete dias Questão de transporte Dentro de Paris Transporte Para a gente Foi bem complicado Nós tivemos muito problema Com o transporte público Eu sei que eles têm Um cartão Para turista mesmo Que você paga Por dia O transporte Aí você precisa levar Uma foto 3x4 Para fazer Navago Eu não vou lembrar o nome Nós até vimos Para fazer Só que o local Que fazia Estava sempre fechado E aí optamos Por ir comprando Ticket todos os dias O ticket do dia Lá também funciona Com um sistema de zonas Então você precisa saber A zona que você está Para ir Sem poder comprar o ticket E isso encarece Ou barateia Dependendo do quão perto Você está Da área mais central Nós não ficamos hospedados Em Paris Foi uma outra cidade Vitry Vitry Sur Eu vou deixar o nome Certinho aqui Porque eu não lembro Mas era na zona 3 E mesmo comprando Ticket certinho Muitas vezes tivemos Problema Como eu falei O transporte público lá É muito ruim A parte de metrô e trem É muito ruim Então mesmo com o ticket certo Às vezes a porta não abria Então a gente tinha que Comprar outro Para conseguir sair da estação Ou conseguir entrar na estação E aí no final Para sete dias Ficou 199 euros Para os dois Para ir sempre Para Paris E se movimentar por lá Como a gente comprava O ticket diário Uma vez que estávamos Com o ticket E ele funcionasse A gente conseguia usar Todos os transportes públicos E usamos Usamos Bastante Agora falando De pontos turísticos Essa foi uma viagem Que nós resolvemos fazer O turistão Tudo que era De mais conhecido De mais turístico A gente fez Então demos check Na maioria das coisas E no total De pontos turísticos Ficou 294 euros Com 60 centavos Para os dois Nesse valor Nós pagamos O Louvre A Torre Eiffel Que nós subimos Até o topo Palácio de Versalhes Com o áudio guia Que o áudio guia É 5 por pessoa Então o Palácio de Versalhes Com o áudio guia O Cruzeiro Pelo Rio Sena O Arco do Triunfo Nós subimos No Arco do Triunfo O Palais Garnier Que é a ópera De Paris Nós não chegamos A assistir nenhuma peça Mas nós entramos E conhecemos realmente ali A parte da ópera Em as catacumbas De Paris Então tudo isso Que eu listei agora Está nesse valor De 294,60 Agora falando de Disney Como eu falei São dois parques da Disney Que tem em Paris Na verdade não fica em Paris mesmo É ali na grande cidade Nós fomos um dia Em cada parque Mas você também pode optar Fazer dois parques No mesmo dia E aí sai um pouco Mais barato Nós compramos o ingresso Com quatro meses De antecedência E por que eu estou falando isso? Porque quanto mais perto Da data Mais caro fica Como eu disse Quatro meses De antecedência Dois ingressos Para cada pessoa Ficou 369 Com 62 De ingresso Eu vi Eu vi Esse mesmo ingresso Mais ou menos Umas três semanas Antes da minha viagem Eu dei uma olhada E estava 700 Por pessoa Então como eu falei Comprem com antecedência Nós fomos em setembro Só a título De curiosidade Caso você esteja Planejando a sua viagem E agora falando De transporte Para a Disney Nós usamos O transporte público É super fácil Chegar Não tem erro Mostrei tudo Nos vlogs Está tudo documentado Aqui no canal E nós pagamos 45,90 Para os dois dias Ida e volta Para as duas pessoas De alimentação Nós levamos Snacks E você pode Realmente levar Mas mesmo com snacks Nós quisemos almoçar Nos parques E também Tomar um café No meio da tarde Enfim Comer algumas coisinhas E aí para os dois dias Para as duas pessoas Nós gastamos 106 euros De alimentação Dentro do complexo Disney E esses foram Os nossos gastos Nessa viagem Dando um total De 2.592 Com 10 centavos Lembrando que esse valor É um valor Em euro Para duas pessoas 9 dias E se você tem Alguma dúvida Sobre os parques Da Disney Paris Deixa aqui nos comentários Porque eu ainda vou Gravar um vídeo Só respondendo As dúvidas De vocês Tem muita coisa Que vocês já me perguntaram Tanto nos vlogs Quanto lá no Instagram Então eu estou fazendo Um compilado Dessas dúvidas Para gravar um vídeo Completinho Caso tenham dúvidas Também sobre Paris Ou queiram que eu fale Um pouco mais Do que eu achei Dos pontos turísticos Do que eu acho Que vale ou não A pena Obviamente Baseado na minha Opinião Eu também posso gravar Então comenta aqui E também comenta O que você achou Desses valores Se você tem vontade De conhecer Paris Se você já foi Enfim Deixa aqui embaixo Que eu vou adorar saber E se você ainda não Conferiu os vlogs Eu vou deixar A playlist completa No final desse vídeo Para você conferir E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo E até o próximo vídeo